Eu não sei se eu deixei meu púdol lá na porta da escola quando eu levei as crianças ou se eu deixei o meu púdol na porta de casa. Eu sei que eu ando relapsa com o meu púdol. Ele sempre aos meus pés, tão carinhosinho. Mas eu esqueço às vezes de muitas coisas. Vivo envolvida em toda magia suave que flui em torno das coisas do mundo. E esse meu coração dentro do peito que se entrega rápido. Então serei somente sentimentos e nada em mim é racional? Mas quem sabe tudo possa ser apenas uma brisa de um vento que passa. E logo passa. Assim tudo passa. Então me visto de dama da noite a despertar uma fera adormecida que venha me tirar dessa melancolia. Sussurros que escuto nestas sombras noturnas que soprem pra longe de mim estes pesares. Te quero tanto, mas sempre te esqueço pelas portas do mundo. Eu sei que estes sinais estão a me sinalizar que eu preciso parar. A caminhada em saltos vermelhos, sem o vinho tinto que morreu lá atrás. Vou indo em direção ao despertar dessa fera que arde em chamas e está gritando de dentro de mim. Vem pra fora então! Acorde, vida! Vem pra fora então! Eu não sei tão bem se o meu namorado gosta que eu chame ele de púdol. Não sei bem se o meu anördinho? Então vamos lá então!